Como mudar a proporção da foto no modo foto, na câmera, no smartphone Samsung A55? Você seleciona a opção câmera e aqui você seleciona a opção foto e depois seleciona esta opção. Aqui você consegue mudar a proporção da foto, você pode escolher entre essas opções. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.